E agora nós ouviremos o Hino Nacional Brasileiro E agora nós ouvimos 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 o Hino Nacional Brasileiro E poderia ter passado uma desgracia Por isso quando se calma um pouco Decidimos ir para dentro Perguntar como estavam os familiares A gente que estava por aí E averiguar um pouco tudo E... e depois saímos E agora nós ouvimos o Hino Nacional Brasileiro E agora nós ouvimos o Hino Nacional relativo e nos ouvimos o Hino Nacional Brasileiro E agora nós ouvimos aту Star E são aqueles modelos que성aram O Hino Nacional Brasileiro É claro que a gente te conviverappo jogo mas acredito novamente falando que pela circunstância do jogo tudo que aconteceu no começo ali novamente é outras provocações é coisas que aconteceram na outra da outra vez que jogaram aqui acabaram acabando acabam não ter no jogo essa poderia não ter jogo demorou tudo que vocês estão vocês viram a gente viu e é normal a gente no brasil sempre vai ser assim e o torcedor ele é um ele é passional e quer vencer então eu acho que ele tá no direito de vaiar acho que gritar olé para a gente não é um pouco demais mas vai a ficar o indócio com o time porque não tá ganhando eu acho que é extremamente compreensível falar olé para a argentina eu acho tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que tava do resto eu acho que a gente tem que saber fazer conviver com as vaias e com a pressão o torcedor brasileiro ele quer vencer e jogar bem eu acho que o time jogou bem mas não venceu e quando isso acontece e aí a vitória não vem vem derrota é um fato normal as vai as a gente tem que saber lidar com isso acho que é lamentável quando acontece cenas de violência e de falta de respeito sei que aconteceu aqui na final da da libertadores de pancadaria na rua mas não é isolado de brasil argentina quando essas coisas acontece também não acontece de hoje né faz tempo que acontece tipo de situação acho que a gente com uma uma voz que a gente tem é procurar dar os recados e no campo eu acho que embora o jogo tivesse um jogo faltoso e duro não teve não foi de ideal nenhum momento eu acho que esse é o primeiro passo acho que dentro do campo não teve nada que estimulasse a violência que tiver teve lá fora certo nesse sentido eu acho que as duas equipes soube se comportar bem as comissões eu acho que o principal exemplo que a gente tem que dar esse